Olá, pessoal! Sejam todos bem-vindos a mais um programa Mudando de Conversa. E hoje trazemos para vocês uma atração muito especial, gente nossa, que faz boa música. Música para nós, que já está acontecendo aqui em Novo Hamburgo, acontece na região, acontece no Estado, no Brasil, de Novo Hamburgo para o mundo. Trazemos hoje os equilibristas. Música Despertar e florescer é inaugurar a sorte colorida Acordar, renascer e se reguer de toda a dor sentida Primavera para as flores, para os homens, pros amores, para a vida. Primavera para as flores, para os homens, pros amores, para a vida. Vamos... Primavera, venha Todo instante ocupa o tempo que o Finito teve a preparar Primavera é um polimento que o momento raro faz brilhar Temos dentro os sentimentos caros que de nós irão brotar sob o sol Todo instante ocupa o tempo que o infinito esteve a preparar Primavera é um polimento que o momento raro faz brilhar Temos dentro os sentimentos caros que de nós irão brotar ao luar Primavera para as flores, para os homens, para os amores, para a vida Venha todo instante ocupa o tempo que o infinito esteve a preparar Primavera é um polimento que o momento raro faz brilhar Temos dentro os sentimentos caros que de nós irão brotar sob o sol Despertar e florescer é inaugurar a sorte colorida Acordar e renascer e se reerguer de toda dor sentida Faz só o amor Faz só o amor Faz só o amor Alô ao pessoal de casa Estamos aqui para iniciar o mais programa, como falou o meu parceiro César Com o Luiz Souza Prazer, aí Darlene Miller E que bela abertura de programa Com primavera As flores coloridas Que enquanto chove lá fora, né? É isso que estamos precisando, né? E com certeza eles estão trazendo essa primavera pra gente, né? E eu estive pensando assim, equilibrista, né? Puxa vida, que bela mensagem pra quem busca esse equilíbrio que a gente precisa na alma, né? Da música, da poesia, desse som, dessa alegria Esse equilíbrio que a vida precisa Parabéns pra vocês Que linda música Obrigada, obrigada Essa letra aí é uma letra de um parceiro nosso Certo Que hoje está morando em Pirinópolis, em Goiás E ele é carioca Certo E é um grande amigo nosso já de muito, muito tempo E essa é a primeira canção, né? Se eu não me engano, é a primeira canção que a gente fez pra esse projeto com ele, né? Com o Freire? Com o Freire, acho que sim E é na primavera que a gente fez, apareceu A gente fez exatamente na primavera A inspiração veio lá ali Inclusive, eu acho que ele fez a letra primeiro Eu não me lembro o que a gente fez primeiro Não, eu fiz a melodia É, e a melodia foi pra mandar pra ele, né? Pra ele fazer uma letra E quando a gente gravou na parte externa do nosso estúdio E ele tem umas árvores lá e muitos passarinhos Pura inspiração Então, na melodia que a gente mandou pra ele gravar Tinha muitos passarinhos, eu acho que isso inspirou ele Porque a gente não disse pra ele Faça uma música sobre a primavera Foi a inspiração, eu acho que duro Falou externo, né? Falou externo Muito passarinho, muito sanguário Sim, mas Luiz, Luiz Souza, Darlene Milner Sim Já músicos conhecidos aqui da cidade A gente conhece já no trabalho, já de longo o tempo Da banda aqui de Cegonha, né? Sim, sim Uma das bandas mais conhecidas aí Nesse rock estradeiro Que toca aí nos bares de motociclistas Em várias festas Quando surgiu essa ideia desse projeto novo? Como surgiu Os Equilibristas? A gente A banda aqui de Cegonha Tá fazendo 25 anos esse ano, né? Sim E a gente tava com muitas melodias E o que acontece? A gente tem que seguir uma... Tem que seguir... Não, a gente segue uma linha com a banda aqui de Cegonha E acaba deixando outras inspirações fora Porque não tem... não cabe no repertório, né? E composições e tal O que que vamos fazer? Vamos reunir tudo isso aí Botar outro nome e cantar diferente De outra forma Colocar instrumentos diferentes E vamos Botar um nome diferente, né? Sim, claro E ali o que acontece aí? Ali a gente consegue colocar outros ritmos Que a gente não consegue introduzir no show Da... Da Kid, né? Da Kid ou no repertório mesmo, né? E o rock ele é um tanto quanto hermético, né? Sim, sim Ele é um pouco fechado, né? Embora a gente ouse bastante Que o nosso rock também a gente misture muita coisa Mas a gente tem eu e o Luiz Mais ainda o Luiz A gente tem uma formação ampla, assim De muitos estilos musicais Então ao longo da carreira A gente tinha muita coisa que ficava fora Sempre ficando fora E quando a gente fez essas parcerias Com os nossos amigos lá Que a gente tem um colega também Poeta que mora em São Paulo E outro em Goiás Também temos em Santa Catarina E eles faziam canções A gente pedia Encomendava pra rock Mas muitas que eles Porque eles também tem essa formação ampla, né? Esse gosto amplo Mandavam muita coisa que não cabia Você só diz Isso não cabe, não cabe Mas é uma pena Porque era... Imagina tu deixar uma... Desperdiçar uma poesia como essa fora Não tem como, né? E o estilo do Kid Segonha É rock and roll É rock and roll E se apresentam em teatros, em shows A gente se apresenta muito em encontros de moto E em shows de prefeitura Assim, de eventos de feira Então a gente toca muito pra prefeitura E daí leva um som mais roqueiro mesmo Mais roqueiro E é muito show aberto que a gente faz, né? Pra rock and roll E daí é o Kid Segonha O jeito de cantar, tá? Até pra gente achar o jeito de cantar Os equilibrisos foi difícil Tipo... Sim, porque é uma coisa mais... É mais... Porque a gente queria que fosse mais MPB Mais acústico Então é bem... Não é que é bem distante Mas é um pouco distante do rock E vocês atacam então nas duas frentes Sim Ou Kid Segonha ou Equilibrista Mas o Equilibrista a gente tem... É mais um projeto, assim, autoral Já a Kid é autoral e também faz releituras, né? Sim E o Equilibrista, ele... Não que a gente não faça também A gente faz também releituras de mais MPB, né? O Luiz toca muito Gil, né? Adoro o Luiz, sou de Gil Mas é mais... Foi a do trabalho autoral mesmo É... Então esse foi um trabalho exclusivamente que a gente criou Pra registrar a questão autoral, né? Certo E o nosso programa, ele se chama Mudando de Conversa E mudando de conversa, quem sabe a gente ouve mais uma de vocês Vamos, vamos Tava tão legal essa primeira Com certeza A gente vai fazer... A gente tem a... A gente podia falar mais depois, mas vamos fazer... Vamos conversando, claro Vamos fazer... Mas a gente quer ouvir música de vocês Sim, a gente vai fazer... A gente tem um projeto esse ano Que é um projeto do ano que a gente fez Que é... Que tem a patrocínio do Fundo Cultura Legal O Fundo Municipal de Cultura Que é um CD só com poesias do Fernando Pessoa Um álbum completo só com poesias do Fernando Pessoa Que é um grande poeta É, mais um parceiro, né? Esse que já se foi Muito talentoso, inclusive, né? Você deve estar aplaudindo do local que ele está E a gente fez já... Temos, nossa, muitas canções gravadas A gente tem... Tá difícil de escolher o álbum Pra ficar no álbum A gente vai entregar o álbum em dezembro Pretendemos entregar E já lançamos duas canções nas plataformas Então, o pessoal de casa, o telespectador, né? Vem aí, surpresa É, vem aí Fernando Pessoa E os equilibristas E se chama Pessoa Equilibrista Olha só O nome do álbum E diz uma coisa, e hoje, onde elas podem achar no Spotify? Como procurar os equilibristas? Os equilibristas, a gente está no YouTube, no Spotify Está tudo reunido lá no YouTube e Spotify Então, pessoal, alô, está aí, ó Arroba ou as equilibristas Procura também nas redes, Instagram Está tudo bom Então tá Presságio O amor, quando se revela Não se sabe revelar Sabe bem olhar pra ela Mas não lhe sabe falar Quem quer dizer o que sente Não sabe o que há de dizer Fala, parece que mente Cala, parece esquecer O amor, quando se revela Não se sabe revelar Sabe bem olhar pra ela Sabe bem olhar pra ela Mas não lhe sabe falar Quem quer dizer o que sente Não sabe o que há de dizer Fala, parece que mente Cala, parece esquecer Ah, mas se ela adivinhasse Se pudesse ouvir olhar E se um olhar lhe bastasse Pra saber que há estão a mal Mas quem sente muito cala Quem quer dizer quanto sente Fica sem alma, nem fala Fica só, inteiramente Mas se tu puder contar O que não lhe ouso contar Já não terei que falar Porque lhe estou a falar Ah, mas se ela adivinhasse Se pudesse ouvir olhar E se um olhar lhe bastasse Pra saber que há estão a mal Ah, mas se ela adivinhasse E se um olhar lhe bastasse Pra saber que há estão a mal Ah, mas se ela adivinhasse E se um olhar lhe bastasse Está aí os equilibristas Pessoal, os equilibristas Gente nossa aqui de Novo Hamburgo Que estão aí com essa música Já nas plataformas digitais Estão nas redes sociais Então procure lá no YouTube Os equilibristas Se inscreva no canal Curta, isso é muito importante E estão aqui levando a nossa música A música deles Não só pra Novo Hamburgo Mas pra Rio Grande do Sul Como eu falei antes pro Brasil E hoje através da internet Pro mundo todo, né Vani? E pelo que a Darlene comentou há pouco Essa música que já é Já faz parte do projeto Fernando Pessoa Sim, a gente lançou Olha que legal Dois singles já nas plataformas Antes de lançar o álbum Que vai ser lançado em dezembro Em versão física, né? E quase que em primeira mão Nosso telespectador Está ouvindo já o projeto De Fernando Pessoa Que vai ser lançado Até o fim do ano Então aqui, ó pessoal Palmas pra nós Que estamos ouvindo Em primeira mão Muito obrigado Por esse privilégio aí Prazer é nosso Mudando de conversa Só um parêntese A gente já falou aqui Então da banda Aqui de Cegonha De vocês, né? E hoje estamos vendo aqui Esse magnífico trabalho Dos equilibristas Mas eu quero abrir um parêntese Que eu andei assistindo No YouTube Várias músicas Da Rita Lee Cantada por vocês Seria mais um projeto Esse? Sim A parte? Sim Aí é a minha banda, né? Sim Que também tem já Alguns anos, né? E aí Somente eu cantando Porque a Kid A gente se reveza Eu, Kid Eu canto algumas canções Muito bonito esse dueto Que vocês fazem Muito bonito Obrigada A gente se esforça E o projeto Darling em Banda A gente tem Faz aí covers de rock Também é uma banda de rock Essencialmente Sim E tem esse projeto aí Da Rita Lee especial Assim, a gente fez uma homenagem Na verdade Um tributo a Rita Lee Ainda tem algumas canções Pra serem lançadas lá no YouTube Gravadas aí Não sei todas ainda Então, pessoal Além dos equilibristas Procure lá Darling em Banda Lá Esse tributo a Rita Lee E Kid Segonha Não deixe de seguir também Entrar no YouTube E começar a seguir A banda Kid Segonha Muitos projetos Muitos projetos A gente não para A gente não para Na verdade O Fernando Pessoal Vinha ali na Na Covid A gente não estava tocando Então, quer dizer Começamos a produzir música E tal E vamos gravar O que acontece Tinha uma maneira De escrever a partitura E guardar ela Quer ouvir Como é que faz ouvir? Botar ouvido no papel Não dá, né? Então, vamos começar a gravar isso aí Sim E aí vai Vai estar ali, né? E a gente vai Vai evoluindo E aí dá vontade Porque tu escuta É a música Dá vontade de fazer mais, né? Sim Então, esse projeto Na verdade Surgiu ali Do Fernando Pessoal Por exemplo Foi na pandemia Durante a pandemia, né? Durante a pandemia Porque a gente, né? Sem fazer show Sim, claro Nossa A gente comprou muita coisa A gente fez muita coisa E a inspiração Vem, né? Sim Isso Não adianta Então, vamos de música? Vamos, é Qual será a próxima? Eu não sei o que vamos fazer Quer fazer mais do Fernando Essa que tu vai lançar agora? Não, vamos fazer Que tu acha de fazer A outra que a gente tocou Primavera Do nosso colega Rodrigo Freire Se eu não falar o nome dele Vai ficar bravo E a gente vai Quer fazer Vale da Utopia? A gente queria fazer Vale da Utopia Sabe por quê? Vale da Utopia É uma canção Vale da Utopia Vale da Utopia Vale da Utopia Não sei se vocês conhecem Fica em Santa Catarina, né? Em Palhoça Entre Imbaú e Pinheira E é um lugar maravilhoso Paradisíaco Idílico É lindíssimo E tem um guardião ali Que mora 30 anos Nas cavernas Puxa, eu já estive em Pinheira Já estive em esse lugar Fica ali junto Entre os dois Tu pode fazer a trilha a pé Se quiser Costeando pelo mar Costeando pelo mar Não, pelas rochas Ou mais pelo centro Tem várias trilhas Pra fazer ali E a salida a gente fez Até em função do Vilmar Que mora nas cavernas Vá 30 anos, né? Sim E a gente faz muito Já fomos muitas vezes Somos fãs desse lugar Então tem um jornalista Que mora nas cavernas lá E a gente Disse que queria fazer Uma canção sobre o Vale da Utopia E encomendamos ela Pro nosso colega William Delarte Que é de São Paulo E ele fez Ele pesquisou Fez um trabalho de pesquisa Sobre a história E fizemos essa canção Sobre esse senhor Que mora lá no Vale Na caverna É um lugar lindíssimo Puxa vida Vamos para o Vale da Utopia Então O rio que corre pro mar Pedras Pedras fiando um lençol Entre imbaú e pinheira Morros são casas no sol Livre pra ser onde está Sonhos da vida real Luzes e sombras Luzes e sombras detalham Ninguém Rochas são portas do lar Fora da caverna Dentro utopias no ar E a paz que a solitude traz Viver pra ser onde está Viver pra ser onde está Amanhecer Amanhecer na tarde azul E ter o amor E ter o esplendor E ter o esplendor E ter o esplendor De saber que tudo o que é meu Não é de ninguém Não é de ninguém Sim, não é de ninguém E ter o esplendor Rochas são portas do lar Fora da caverna Dentro utopias no ar E a paz que a solitude Rochas são portas do lar Fora da caverna Dentro utopias no ar E a paz que a solitude Rochas são portas do lar Fora da caverna Dentro utopias no ar E a paz que a solitude Do guardião Emitam no mar Fora da caverna Dentro utopias de paz E a paz que a solitude Traz Tá aí, muito bem Tivemos então o Vale da Utopia Com os equilibristas Que bela Pela homenagem E me diz uma coisa Pra quem quiser levar O show dos equilibristas O mesmo que de Cegonha Como fazer? Através de rede social Tem um telefone de contato É arroba Os equilibristas Tem nossos contatos lá Ou pode mandar um Um at Ou ligar pra 519-8561-1206 Tá certo E essa canção Temos que fazer o registro É do William Delarte Nosso colega parceiro de São Paulo Fez magistralmente Essa letra Isso A canção é nossa Sim E essa canção Vale dizer também A gente teve a sorte E a felicidade De entrar numa playlist Do Spotify Então essa canção Ela já tá chegando Deve estar chegando A 180 mil plays Nossa, que bacana Só no Spotify Porque ela entrou numa playlist Editorial da plataforma Foi escolhida Uma curadoria E ela foi escolhida Pra surpresa nossa A gente lançava Desprendeciosamente E um dia Tinha passado Uns 3, 4 dias Da execução E ela já tinha passado De 12 mil 3 mil plays E o William Delarte Não tá normal Das nossas lançamentos E a gente viu Que o Spotify Tinha selecionado ela Então ela ficou Nove meses Dentro dessa playlist Então ela Alavancou muitos fãs E alavancou Todas as nossas plays Nas nossas canções Deram Levantou Levantou junto Levou junto Que legal É que tá muito bom mesmo Mas o nosso programa Já tá Tudo que é bom Dura pouco Já tá indo Pra sua parte final Mas a gente gostaria De encerrar com mais música Encerrar com vocês cantando Dentro do projeto Fernando Pessoa Ou qualquer outra música Como ele falou Passa tão rápido Eu até tava Me imaginando assim Puxa vida Acho que eu ficaria Um dia inteiro Que coisa boa Ficar ouvindo a música E bonita Sabe Porque A música tem muito A ver com o estado de espírito Também Tipo de música Mas essa música Ela embala a gente Eu ficaria o dia inteiro Escutando vocês Com certeza Legal Então tu vem a gente Fazer um costelão Doze horas E tocar É bacana Quem sabe a gente Quem sabe a gente combina Isso meio que tá na moda Quem sabe a gente combina Essa canção Que a gente vai tocar agora Pra encerrar Se chama Viajar Perder Países É do nosso grande parceiro Fernando Pessoa Poeta português Poeta português Maravilhoso Dois anos antes de ele falecer Esse é o ortônimo Fernando Pessoa mesmo Esse não é De um dos tantos heterônimos É dele mesmo E essa canção Foi a última Que a gente lançou Agora nas plataformas Talvez seja a última Antes do álbum Sim E até pro pessoal De casa Saber Que novamente Estamos levando Para o nosso telespectador A música que está no projeto Então estamos mostrando Em primeira mão Também Viajar Perder Países Em primeira Então assim Inclusive A gente tem que até agradecer Pelo nosso telespectador Por essa oportunidade Por esse presente Esse brinde que vocês estão dando Obrigada De levar pra dentro de casa O que? Fernando Pessoa Que está chegando Como presente de Natal Quem sabe A gente quis popularizar Não que ele não seja popular O suficiente Mas para as novas gerações A gente percebeu Que muita gente Está se distanciando Da poesia E isso é importante A gente resgatar a poesia E Fernando Pessoa É um poeta muito contemporâneo Embora ele Tenha 100 anos a mais Mas ele é muito contemporâneo Nas poesias É muito acessível Então a gente quis popularizar Ainda mais Botando música popular Então vamos lá O relógio não para O relógio não para Perder países Ser outro constantemente Por alma não ter raízes De viver, de ver somente Não pertencer nem a mim Ir em frente, ir a seguir A ausência de ter um fim E a ansia de conseguir Viajar assim é viagem Mais fácil Sem ter de meu Mais que o sonho da passagem O resto é só terra e céu Viajar assim é viagem Mais fácil Sem ter de meu Mais que o sonho da passagem O resto é só terra e céu Viajar Perder países Ser outro constantemente Por alma não ter raízes De viver, de ver somente Não pertencer nem a mim Ir em frente, ir a seguir A ausência de ter um fim E a ansia de conseguir Viajar assim é viagem Mais fácil Sem ter de meu Mais que o sonho da passagem O resto é só terra e céu Viajar assim é viagem Mais fácil Sem ter de meu Mais que o sonho da passagem O resto é só terra e céu Viajar assim é viagem Mais fácil Sem ter de meu Mais que o sonho da passagem O resto é só terra e céu Viajar assim é viagem Mais fácil, sem ter de meu, mais que o sonho da passagem O resto é só terra e céu Viajar, perder países Isso aí, tivemos então os equilibristas Obrigado Luiz, obrigado Darby Obrigado 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 Os nossos telespectadores Evany, até a próxima, né? Isso, até a próxima, muito obrigado mais uma vez Parabéns pelo trabalho Obrigada, obrigado, o prazer foi nosso E estamos na expectativa assim de, no final de ano, receber esse presente Fernando Pessoa pelos equilibristas Parabéns, muito obrigado Obrigada, gente Mudando de conversa, onde foi que ficou Aquela velha amizade Aquele papo furado Todo fim de noite Num bar do Leblon Meu Deus do céu, que tempo bom Tanto chope gelado Confissões à peça Meu Deus, quem diria que isso ia se acabar E acabava em samba Que é a melhor maneira de se conversar Que é a melhor maneira de se sentir Que é a melhor maneira de se sentir Que é a melhor maneira de se sentir